Em Malta e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou mesmo muito agradecida por todo o amor e carinho que eu recebi por mensagens, pelo meu Instagram, entre os outros, eu fiquei mesmo muito feliz e não estava de todo à espera de um feedback tão positivo. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma das minhas séries favoritas de todo o sempre. Esta série é, nem mais nem menos do que The Android, como vocês já puderam ver pelo título deste vídeo. Então eu preparei análise do trailer e também possíveis teorias que podem acontecer. Vou tentar publicar este vídeo o quanto antes possível, porque não sei se vocês já sabem, mas a sétima e última temporada da The Android vai sair no dia 20 de maio e por isso eu gostava muito que todas as pessoas pudessem assistir este vídeo caso tenham interesse. antes dessa data, porque pode ser ou não que isto de facto se realice. No primeiro momento, quando nós abrimos o trailer, nós começámos por ver uma anomalia e nós vemos que a anomalia está a dominar aquele planeta. Ou seja, a anomalia ainda persiste. Já vem da sexta temporada e continua ali. Depois, nós temos a Clark a despedir-se da mãe com um colar e a Clark basicamente diz Ou seja, ela está a despedir-se da mãe dela por aquilo que eu entendi e ela está a dizer à mãe que a ama muito e que vai fazer tudo o que está ao seu alcance para proteger o povo dela e também fazer a mãe orgulhosa. Depois podemos ver o Bellamy, exatamente onde terminou a sexta temporada, com a Octavia nos seus braços, depois de ela ser esfaqueada pela Hope, a filha da Diosa. E basicamente nós vemos no mesmo sítio ele cheio de sangue e... Então, isso é respondido no segundo depois. Nós vemos a Octavia com a Diosa, já dentro da anomalia e a Diosa parece que está a resmungar com a Octavia a dizer o teu irmão deixou-te em perigo e tu ainda continuas, ainda queres voltar para ele e tudo mais. Ou seja, a Octavia quer tentar sair da anomalia para encontrar o Bellamy. Pelo menos foi assim que eu o interpretei. Nós vemos a Echo, super normal, como ela sempre foi em todas as temporadas, mas é algo que vai mudar imenso. Este trailer, aviso-vos desde já que a primeira vez que eu vi eu nem apercebi-me que a Echo era a Echo. Eu fiquei tipo, what? Depois também temos o momento em que vemos a Octavia no chão. Ela parece que está meio paralisada, que está em sofrimento. Em seguida também temos uma passagem em que basicamente o líder dos Primes, o Russell, que é uma personagem que eu não suporto nesta vidinha, ele vai dizer à Clark que eles os dois querem a mesma coisa, paz. O que não é de todo verdade, porque vimos na sexta temporada que foi todo um rebuliço entre os Ovo da Clark e Primes. E não correu muito bem, digamos, e isso ainda ficou por resolver agora na sétima temporada. Estamos assim a um momento que eu não gostei nadinha. Porquê? Porque nós vemos um corpo a ser levado pelo chão. E se vocês repararem nas roupas, as roupas parecem mesmo muito com as roupas do Bellamy. E se o Bellamy está a ser arrastado, e uma vez que o Bellamy não aparece muito durante o trailer, será que este é o fim do Bellamy? Será que o Jason vai ter coragem de matar o Bellamy na última temporada da Andrade? I don't know, mas honestamente estou com um feeling que isso possa acontecer. Nós vemos o corpo do Bellamy a ser arrastado, e depois, ao mesmo tempo que o corpo do Bellamy está a ser arrastado, nós vemos uma pessoa a correr, que me parece vivamente a Echo. Depois de tudo isto, vemos a Clark a fazer um discurso, e basicamente a Clark diz We are the last of human race. E tenho várias pessoas em frente dela, mas depois, no segundo, a seguir, aparecem muitos cadáveres, que parecem que estão no mesmo lugar que as pessoas. O que me leva a crer que esta guerra toda que existe, que já vem desde a 6ª temporada, com os Primes, vai continuar e que vai ser muito mortífera. Vai haver muitas mortes, vai haver muitos sacrifícios, e sem dúvida vai ser uma temporada muito wow! Sem dúvida alguma. Nós vemos uma mudança completamente radical da Echo, como eu já vos tinha dito, eu nem sequer reconhecia a Echo, e basicamente ela parou de ter o cabelo longo, como ela teve durante todas as temporadas, e passou a ter o cabelo super curtinho. Eu penso que isso possa estar relacionado com o desaparecimento do Bellamy, porque uma das minhas teorias é que ele desapareceu, e provavelmente até pode ser ele a personagem grande que vai morrer nesta temporada, com muita pena minha, porque gosto imenso da personagem do Bellamy. Pronto, também já vi algumas teorias sobre ela estar mudada para se infiltrar noutro grupo, mas sinceramente eu não concordo muito, por isso não vou partilhar com vocês. Depois, a seguir a isso, temos uma conversa entre a Echo e o Gabriel, em que o Gabriel diz, este não era o nosso plano, e ela diz, os planos mudam. Ou seja, ela pode estar assim disfarçada, pode ter cortado assim o cabelo, e pode estar a mudar o plano inicial para um plano em que inclua salvar o Bellamy. E, como já sabemos, a Echo é assim muito apaixonadinha pelo Bellamy. Depois de tudo isto, aparece um homem novo na série, que honestamente não me inspira grande confiança, parece-me um homem super desagradável e que vai destruir, vai gerar um conflito enorme nesta sétima temporada. É um homem carequinha, que eu vou deixar alguns por aqui, e basicamente ele dirige-se à Clark a dizer que ela é a chave para vencer a última guerra que a raça humana enfrentará. E pronto, depois, este mesmo homem, parece que é ele que está numa sala de experimentos onde se encontra a Octavia, e isso faz-me muito lembrar a temporada 2 no Mount Weather, e basicamente, eu não sei o que é que eles vão a planear fazer nesta sétima temporada, mas eu tenho mesmo muito medo que eles matem ou a Octavia ou o Bellamy, porque... Hoje temos um recuo no tempo, ou seja, 132 anos antes, que foi quando os 100 jovens foram para a Terra, e basicamente temos vários flashbacks da primeira temporada, da Clark e da Abby, e tudo mais, e sinceramente parece-me que nesta temporada vamos ter um recuo no tempo. Isto porque aparecem muitos flashbacks da primeira e as outras temporadas, e também o Bellamy diz, parece-me a Clark, e diz-lhe que se ela falhar, todo o nosso povo morrerá junto com ela. Ou seja, aquilo que me parece é que a Clark vai ter de regressar ao passado por uma determinada razão, e vai ter de passar por vários momentos novamente para encontrar algo que seja necessário na sétima temporada. Não sei bem o quê, mas sinceramente parece-me muito que vai acontecer este recuo no tempo. Uma coisa que também podemos verificar é que nós passamos novamente pela morte da Abby, e eu acho que o Jason não colocou isso no trailer simplesmente por colocar. Eu acho que a Clark vai sim ter de voltar ao passado, e ao voltar ao passado ela não vai poder mudar muitas coisas, ou seja, ela mesmo que queira não vai poder salvar a mãe, e por isso a Abby vai morrer novamente. E por isso aquela parte inicial de ela dizer que irá fazer tudo o que estiver ao seu alcance para fazer a mãe ficar orgulhosa dela. Depois podemos também ver um novo planeta, um planeta de gelo basicamente, e efetivamente nesta temporada vão existir novos planetas. Depois temos também uma conversa entre a Clark e a Raven. Basicamente a Clark pergunta onde é que aquilo vai levar, e a Raven vai então dizer que aquilo leva para todo o sítio. O que ajuda, na minha opinião, a salientar a teoria de que vai haver efetivamente um recuo no tempo. Porque se a Raven diz que aquilo pode levar a todo o lado, então é porque efetivamente aquilo também pode levar ao passado. E pronto, aqui uma pessoa vai juntando as coisinhas e coisas. Eu estive muitas horas assim a ver o trailer e por isso provavelmente é por isso que a minha cabeça está assim. Nós vemos pessoas, não se sabe se são homens ou se são mulheres, com os mesmos fatos que a Raven estava a utilizar a quando estava a falar com a Clark. Porém, elas estão a entrar na anomalia e a cara da Diosa é bastante assustadora, de alguém que está efetivamente assustado. E isso leva-me a supor que provavelmente essas pessoas são também ajudantes daquele homem careca. Vemos também a Indra a dizer que o mundo é diferente, porém os problemas são os mesmos. Ou seja, já vimos em Dinandred que eles já passaram por vários planetas e por várias ocasiões super diferentes, mas que às vezes os problemas são sempre os mesmos. Vemos também uma personagem nova a bater no Raven. Eu fico bastante frustrada porque... Porquê é que tem tudo de acontecer à Raven? A sério, eu fiquei super frustrada. Vemos também a filha da Diosa a aparecer com armas. Ela aparece armada e também ela vem sem aquelas tatuagens que ela tinha aqui. Não sei se são tatuagens ou símbolos que ela tinha quando saiu da anomalia para esfaquear a Octavia. Por fim, nós vemos a Clark a dizer que o Russell finalmente vai morrer. E tipo, tem que roda porque aquele homem é completamente insuportável. Nós vemos uma pessoa a suicidar-se. À primeira vez que eu assisti o trailer, eu realmente pensei que fosse a Octavia, mas também era um bocado estúpido colocarem a morte de uma personagem principal e tão querida pelos fás no trailer, por isso pensei claramente que não ia ser e efetivamente não é. E por falarmos na possível morte da Octavia, também tivemos um momento entre a Octavia e o Bellamy que realmente me fez pensar que um deles poderá morrer. Isto é, porque a Octavia e o Bellamy, ao longo de todas estas temporadas, das últimas 6 temporadas que nós vimos, eles têm uma relação de irmãos e é uma relação super forte. Embora eles se zanguem, muitas das vezes, eles continuam a amar-se bastante. E a Octavia tinha apontada a si uma faca, que possivelmente deve ser apontada por um daqueles homens mascarados, vê-se que é um homem mascarado, mas não se sabe a quem é que ele pertence. A Octavia vira-se para o Bellamy e basicamente diz-lhe que não aceita que ele se sacrifique para ela sobreviver. E isso realmente deixa-me muito preocupada, porque será que a Octavia vai morrer? Será que o Bellamy vai morrer? Realmente isso deixa-me super, super preocupada. Depois também vemos o Murphy bastante irritado com a dizer que nós não aprendemos nada. Porquê? Porque já vemos em Dan androide que eles passam às vezes pelos mesmos problemas e confiam nas pessoas erradas às vezes e isso é um bocado frustrante. E depois disto nós vemos a Echo. E esta aparição da Echo foi um bocado constrangedora, porque ela estava a borrar e basicamente ela tinha nesta zona aqui os mesmos símbolos ou muito parecidos àqueles que a Hope, a filha da Diosa, tinha quando saiu da anomalia. E por isso isso leva-me a pensar que, pelo mesmo facto de ela estar, parece-me, no mesmo sítio onde a Octavia foi submetida a experimentos, digamos, que esta é a minha teoria, ela também pode estar a ser influenciada ou a usarem experimentos relativamente à anomalia nela. Outra teoria que eu tenho para ela estar deste modo é que, de facto, o Bellamy vai morrer e esta é a sua reação. Porém, eu efetivamente gostaria... Mais da outra teoria, porque esta implica a morte do Bellamy. Eu não quero a morte do Bellamy, por isso é melhor a outra. Jason estava vivo. Hoje vemos alguém apontar uma arma ao Murphy. Será que ele vai morrer? Eu acho que não. Acho que não. Podemos também ver uma cena que pode ser um possível flutuamento. Ou seja, nós durante a Andrade, em todas as temporadas, já vimos várias pessoas a flutuar, isto é, a morrerem. E, efetivamente, nesta imagem aparece a Hope, a filha da Diosa, a Clark e a Octavia. E a Hope parece estar muito aflita e a chorar bastante. E, realmente, parece que aquilo está a ser gravado numa nave. E, por isso, isso parece-me que é o fim da Diosa, muito honestamente. Depois vemos o Russell cheio de sangue a agarrar na cara da Maddie. Pode estar no Russell. Também pode ser uma possível teoria. Porém, eu vi no canal da Aline Bianca, por isso, se quiserem ver, eu posso deixar aqui na descrição. Temos uma cabeça a girar. A Octavia faz assim, a cabeça gira e, basicamente, é um cadáver. E a Octavia fica bastante impactada e até parece que ela reconhece esse cadáver. E, por isso, isso leva-me a supor algumas coisas, assim, não muito boas. Depois, também vi uma teoria acerca disto no canal da Aline Bianca, que ela também foi buscar um tweet no Twitter e, basicamente, fala sobre as pessoas que são flutuadas, vão parar a esse planeta e é por isso que estão lá enterradas. É uma boa teoria, sim, mas não sei se eles fariam isso, por isso não tenho muitos palpites. E, depois, basicamente, o trailer acaba com a anomalia a alastrar-se. Se gostaram, deixem um like e se inscrevam ao canal. Se tiverem alguma teoria, partidem comigo aí nos comentários. E espero que vocês estejam bastante ansiosos, tal como eu. Se quiserem vídeos a analisar todos os episódios e possíveis teorias também, eu posso claramente fazer. E vamos ver o que é que o Jason nos vai preparar. Eu acho que ele vai dar, assim, uma morte inesperada, assim, de uma personagem que nós gostamos bastante e vai ser, sem dúvida, a melhor temporada. Eu acho que sim, porque o Jason nunca nos desiludiu, mas vamos lá ver o que vai acontecer. Um beijinho e vemo-nos na próxima!